Todos os dias perguntou Se vale a pena continuar à procura Talvez seja um gano eu achar que te vou encontrar Porque eu sei que nada neste mundo é perfeito E as linhas retas nunca vão a direito São traços sem jeito que nunca me sabem guiar Tentar é meio caminho andado Sonhar é meio caminho andado Eu levo tanto caminho andado Como é que ainda me sinto perdido Querer é meio caminho andado Olhar é meio caminho andado Como é que eu continuo perdido À procura do caminho Vai lá contigo Temos algumas coisas mais intimistas Porque este formato acústico permite outra atenção Ou outro desfrutar das músicas calmas Que o formato de festa não permite Não é que não vá haver festa Vai haver festa na mesma Tentámos fazer alguns arranjos diferentes Para músicas nossas Vamos aqui também aflorar Duas músicas que são de outros autores No beco mal afamado As mulheres não têm marido Um está preso, outro é soldado Um está morto e outro ferido Outra em França anda perdido Entrar senhorias A ver o que cá se labra Sente de ratos, três enguias Fuma cabra, abra cadávra Na roela de má fama O gerlatão vivo alarga Chegam-lhe toda a semana Em camionetas de carga Rezas doces paga amarga No beco dos malfadados Os catreios passam fome Têm os dentes enterrados Do pão que ninguém mais come Os catreios passam fome Entrar senhorias A ver o que cá se lava Sete de ratos, três enguias Uma cabra, abra cadávra Na travessa dos defuntos Jarlatões e charlatonas Discutem dos seus assuntos Repartem-se em quatro zonas Instalados em poltronas Para a rua sem entopeiras Entrou frio nos buracos Dorme a gente nas chuleiras Nas casas feitas em caco Por troca de alguns patacos Entrar senhorias A ver o que cá se labra Sete de ratos, três enguias Uma cabra, abra cadávra O sentido do humor é para ti Uma defesa Ou uma arma É uma arma O sentido do humor é uma arma O que não quer dizer que tenha de estar Constantemente a ser usado Se tu tiveres sempre a recorrer ao humor Depois quando recorres Já não tem impacto Agora acho que as coisas podem ao mesmo tempo Ter mensagem E ser engraçadas O contrário de ser engraçado Não é ser sério É só não ser engraçado Já não sei onde é que eu li esta frase Mas concordei bastante com ela Portanto quando podemos Tentamos ser Engraçados não é o engraçadinho Porque isso De alguma forma Aligeira um bocadinho as coisas Não torna Tudo tão denso Que depois nós Queiramos Evitar falar desses tópicos Por causa da densidade Ou de ficarmos Mal dispostos A falar disso Se as coisas forem abordadas Com algum humor Talvez isso seja benéfico Para a discussão Próximo tema Eu gostava que Vocês cantassem Connosco Foi também Dos momentos mais Eu acho que estou muito nostálgico Mas foi também Dos momentos mais Mais bonitos Bravo Ambrósio Não quero estar A pedinchar nada Mas eu ia gostar muito Se vocês Se vocês cantassem Connosco este tema Eu lembro-me Que o Bill Watterson O criador do Calvin and Hobbes No fim Disse que já não Já quase não conseguia Ter uma vida normal Porque estava sempre À procura de exprimir O que era engraçado Em cada situação Portanto é fixe Quando essas coisas Vêm naturalmente E tu pensas Ok Era capaz de escrever Uma letra sobre isto E não ao contrário É deixa-me olhar para isto E descobrir o que é que posso Aqui tirar para fazer uma letra Eu a compor Trabalho mais por Primeiro vem o tema Gostava de escrever Uma música sobre isto Depois vem a música E depois vem a letra Em concreto Eu preciso do tema Mais ou menos Para ver a vibe Da música Se quer uma música Mais alegre Mais taciturna Ou mais Harmonicamente mais simples Para uma letra complexa Ou ao contrário E depois então Faço a letra Encaixar na música Que temos vindo a trabalhar Porque hoje eu sou O teu charme Já deu bem Para perceber Desde que não apareças Nem respiras Ou te mexas Eu consigo te esquecer Desde que não apareças Nem respiras Ou te mexas Eu consigo te esquecer De que não apareça Se o Zanaquim tivessem nascido noutro país qualquer, continuariam a ser o Zanaquim? Eu penso que sim, nós ouvimos música de todo o mundo. É claro que temos raízes portuguesas, temos uma base e uma matriz inconfundivelmente portuguesa, quanto mais não seja nas letras, mesmo nas atitudes, na forma de estar em palco. Eu já vim aqui passear, já vim aqui ver concertos e foi precisamente por já ter visto aqui concertos que eu e nós gostamos muito deste local. É dos poucos locais onde se fazem espetáculos que nós ainda não tínhamos explorado em Coimbra e pensámos que seria uma boa oportunidade também pelo facto de ser a esta hora. Nós tivemos a sorte de fazer uma turné pela África Austral e tivemos dois concertos no Zimbábue que foram um às sete da tarde e outro à uma da tarde e foram concertos espetaculares. A plateia estava cheia de famílias, o facto de haver luz natural, eu acho que também dá logo uma vibração diferente ao espetáculo e nós queríamos também aproveitar a oportunidade. Temos um sítio fixe, temos uma hora fixe, só de passar aqui uma horinha com as pessoas. Amar é meio caminho andado, sonhar é meio caminho andado, como é que eu continuo perdido? À procura do caminho eu vou estar contigo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.